Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo das transformais de Laplace, utilizando as tabelas. Então aqui eu coloquei alguns casos, que são os casos básicos para o uso das transformais de Laplace. Então aqui nós temos a transformação de Laplace da função E de A a T, ela vai ser 1 sobre S menos A. Lembrando que esse A, ele aparece aqui no denominador. A transformação de Laplace da função seno de A a T, ela vai ser A sobre S quadrado mais A ao quadrado. Então você tem que identificar quem é esse A aqui, para poder fazer a substituição na transformada. A transformação de Laplace do cosseno de A a T, vai ser S sobre S quadrado mais A ao quadrado. Então observe a diferença, no seno você vai usar o A no numerador, no cosseno você vai usar S no numerador. E aqui eu tenho a transformação de Laplace da função T elevado a N. Então esse N vai ser um expoente, onde eu vou trazer para cá, ficando N fatorial sobre S N mais 1. Então observe aqui esse N, ele vai aparecer tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui eu peguei um exemplo, para a gente poder resolver, baseado nesses exemplos que nós temos aqui da tabela. Então aqui eu tenho a função que eu quero determinar, é a composição de três funções. Então vai ser a transformação de Laplace de E de 2T, mais 3T ao cubo, mais o seno de 5T. Então como que vai ficar isso daqui? Observando aqui na nossa tabelinha que nós montamos ao lado, o E de 2T, o A correspondente vai ser 2. Então o que nós vamos colocar aqui? 1 sobre S menos A. Então a transformação de Laplace dessa função, ela vai ficar 1 sobre S menos 2. 2, observa, se fosse negativo aqui, esse valor seria positivo, tá? Aí nós temos a função 3T ao cubo, esse 3 aqui é uma constante, então ele vai repetir. E o T ao cubo, ele vai cair nessa condição, ó, T elevado a N. Então esse N aqui vale 3, então nós vamos ter que fazer 3 fatorial sobre S N mais 1. Como N vale 3, então vai ficar S elevado a quarta. O 3 fatorial, eu preciso lembrar que ele vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, que é o cálculo de fatorial. Então, com isso, depois eu vou fazer a multiplicação desses 3 elementos para chegar no valor final da transformada. Aí nós temos a função lá, seno de 5T, seno de 5T, então o A vai valer 5. Então a nossa transformada vai ficar mais, o A é 5, então ele fica 5, sobre S quadrado, mais A ao quadrado. Como A vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Para poder finalizar isso daqui, o que nós vamos fazer? Essa primeira já está resolvida, já foi feita a utilização da tabela, sendo direta. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Vezes 3, 18. Sobre S à quarta. 5, vai repetir, então vai ficar 5 sobre S quadrado, mais 25. Então, com isso, nós conseguimos chegar na transformada de Laplace, saindo da função do tempo, chegando na função da frequência. Só utilizando elementos da tabela de transformadas, elementos básicos da tabela de transformadas. Antônio 18. Amém. Amém.